A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muro de concreto, sonho sem futuro, bom em punho não me dou. Dura tanto o inverno que nem sei se chega, primavera de amor. De amor... Fecham-se as continhas, calam-se as palavras, festa que nem começou. Nem nos convidaram, nem nos avisaram que era nossa essa flor. Amor... Cozinha servosa, soledão espinho, casa sem cidade, terra sem caminho. Pode ser saudade, ave sem urbinho, é criança sem amor. Amor... Fecham-se as continhas, calam-se as palavras, festa que nem começou. Nem nos convidaram, nem nos avisaram que era nossa essa flor. Cozinha servosa, soledão espinho, casa sem cidade, terra sem caminho. Pois, sem saudade, ave sem urbinho, é criança sem amor. Amor... 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 Obrigado.